Música Fala ai pessoal aqui é o Veno Xtreme trazendo um jogo novo aqui no canal Esse jogo ele não é novo, mas é novo no canal, é a primeira vez que eu trago É Trials Evolution Gold Edition Galera vamos dar a nossa primeira jogada aqui pra ver como é Eu quando era moleque gostava muito de jogar o Tony Hawk no Nintendo 64 ou então no Playstation 1 Bom, com o dado da batida, eu nunca joguei esse jogo, nunca joguei, não sei como é os controles Vamos dar uma olhada, eu estou jogando no PC com o controle do Xbox Galera, habilitação D Beleza Maior velocidade, está tudo 2 Velocidade, aceleração, agilidade, dificuldade A gente não pode comprar essas motos Caraca, essa aqui Essa aqui, rapá, olha lá a maior velocidade Ok, eu estou curioso pra poder Vamos andar nessa magrela aqui mesmo, nessa titã, mentira, é uma DT 125, mentira, eu não sei, mas parece uma DT aquilo Vamos dar uma aceleradinha Tá, RT, acelerar, frear Tá, você chegou a um ponto de verificação, pode voltar no último ponto de verificação pressionando B ou reiniciando Ok, 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 ok Ai, ai, ai Ah, que pecado, eu queria dar uma aceleradinha, velho, uma empinadinha Ok, inclina o piloto É fundamental, ok, ok, ok Ai, caraca, eu sou muito jumento, velho Eu não vou conseguir chegar Peraí Ó, ó, ó Ó, ó Roda, roda, roda Ai, que sonjamento Eu quero dar uma rodadinha, vai tomar banho Pronto Não Ai, que raiva que eu estou Galera, eu quero passar rodando, vai tomar banho Volta, volta Volta, volta Desista Vou passar rodando pra baixo Pronto Eu não sei nem andar pra frente Vou querer ficar rodando também, né, galera Pô Aí vocês falam, vendo? Então, maldito Beleza, beleza Terminamos 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 Motos bloqueados CG É uma É uma 125 Ok Terminamos em último lugar Caiu em piano Nossa Um vagão de trem Em cima da gente Você conclui o exame de habilitação Eu vou, eu vou, eu vou fazer Eu queria fazer aquela pista de novo Só pra eu fazer Peraí, galera Vou fazer ela direitinho agora Sério, eu vou fazer ela direitinho Só pra ver se não cai nada em cima do nosso piloto Um Gol Ó Agora vocês vão ver Tá Tá bom, velho Aqui é o cara Aqui, quer ver anarquia, meu irmão Eu só me ferro Tá bom Beleza Eu só me ferro uma vez Depois eu passo De prima, velho Eu não vou passar dando rodadinha Não vou dar rodadinha, não Eu quero passar Na velocidade Só pra ver se Se não vai cair piano Piano nenhum Em cima da nossa cabeça Ok Caiu o piano Será que a gente não podia Bater na pedra? Você concluiu Beleza Vamos pra próxima Vamos pra próxima Passeio no parque Tá Até a gente conseguir desbloquear a outra moda Vamos ter que ficar andando nessa 125 mesmo Sai daí, estilo Tu é do alve Olha o monarque Monarque Não Isso sou eu que estou jogando Sou, sou eu Ah, tá bem Tá aparecendo o mano monarque ali na minha frente Porque ele também tem o jogo Vamos passar o mano monarque, galera O mano monarque é pato Nós somos bão Sai, 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 sai Vamos passar, vamos passar Não, 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 não Cineira, Venom Vamos perder pro monarque o jogo de corrida Beleza Já ganhei Que pecado A gente tá vendo tão bem, galera Vambora, vambora Droga Eu vou correr nessa pista aqui de novo Só pra ver o mano monarque Ah, sempre que ele bate Ele tem que bater mesmo Exibir Reiniciar a corrida Vamos reiniciar Que eu quero ganhar do mano monarque Porque eu não sei se ele vai estar Nas outras pistas Eu dei mole pra Kojak ali atrás Mas aqui eu tenho certeza Que eu não vou Perder pro mano monarque Que eu sou o cara Que pega as minas na balada E o monarque Que fica em casa Com a sua namorada Caraca, tem emo, cara Eu sou O remete da rima Mentira O muçulmano Falar em rima Me desafiou E ele vai ver Que não se desafia O Venom Ai meu Deus Não Caraca Eu sou muito bom Não Vai, vai, vai Vem, 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 vai, vai Vai, Venom Ah Novo recorde, pessoal Eu acho que eu não cheguei Na frente do monarque Ação concluída Explorador de ouro Caraca Eu acho que eu não ganhei Do mano monarque não Opa, já estamos ganhando Dinheirinho bem Monarque fez em 33,520 Nós fizemos em 33,816 Tá, foi o mesmo Segundo Mas centésimo Diferente Ponta da praia Iniciante Vamos nessa? Vambora Tá Vamos na nossa 125 mesmo Eu acho que o monarque Ganhou porque ele tava Na moto Não, mentira São as primeiras pistas Eu sou bom demais, velho Eu sou bom demais Nessa aqui O monarque vai ficar Pra trás toda a vida Porque eu sou o cara Olha, já sumiu Não Por que tu fez isso, monarque? Você maldito Tá Tô triste Tô triste Tô triste Será que ele fez isso Na primeira vez Que ele jogou esse jogo? Eu vou perguntar a ele, galera Vão lá no vídeo do monarque Pergunto Se ele fez esses tempos Na primeira vez Que ele jogou esse jogo Nossa Eu fui tão ruim Que me jogaram Bombas em cima Compartilha isso aí, galera Compartilha no YouTube Ali, ó Compartilha no YouTube Dê joinha aqui Vambora Resultados Mono monarque 30, 67, 31 Caraca Eu não posso perder todas, velho Eu vou trocar de moto Você precisa Habilitação C Pra desbloquear essa moto Tá Vamos ver se a gente consegue Tirar a habilitação C, galera Habilitação C Você precisa de 21 moedas Pra desbloquear esse evento Ah Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Precisamos de 21 moedas Coisas que nós não temos ainda Beleza Essa vai ser a nossa última corrida Galera É a nossa quarta pista Corremos já duas Como no monarque Espero que ele não esteja aqui Mas como ele é a aparição Até no vídeo dos outros Ele é a aparição Pra que ele teve pra aqui? Ninguém chamou ele aqui, velho Isso me deixa nervoso Ai Eu vou reiniciar a corrida Vai tomar banho Eu vou dar uma pirueta lá em cima, galera Olha como é que eu sou bom Iiii Eu só vou parar de voltar Quando eu conseguir acertar a minha pirueta Vai se ferrar, velho Vai se ferrar Por que que eu tô batendo tanto? Não acredito Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, velho Não é possível Mais duas tentativas só, galera Mais duas Tá, acertei pelo menos a pirueta e acertei Aí eu acertei a pirueta e deixei mano o monarque vazar Tinha pra ele ficar feliz Mas se eu não tivesse dado a pirueta Eu já tava na frente, rapaz Ui Nossa senhora Eu voltei, voltei de trás só pra tirar o tema Ah, vai tomar banho Eu vou dar um rage aqui nesse jogo Que eu não tô brincando, não Beleza Não, 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 não Isso Boa pinguinha, não Ah, não é possível, velho A moto dele tá andando muito mais que a minha Como? Não Não Ok, agora eu vou parar de reiniciar a corrida Eu vou deixar aí do ponto que eu bati, galera Beleza Já tô pegando as coisinhas como são Eu acho Não, não tô Deixei ele ir Porque eu já tô ficando irritado aqui Essa parte aqui tava me irritando Eu não acredito que ele fez isso de primeira vez, galera Essa pista é muito ruim Muito ruim, muito difícil Caraca, eu sou muito bom, velho Vai, 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 vai Aí Novo recorde Cara, toda vez que o cara chega no final da pista Ele se ferra Ele se ferra tudo Olha ali, vamos ver o que vai cair em cima dele agora Nossa O palanque Beleza Já apareceu aqui Resultados Estamos chegando lá Falha de tempo 50 segundos Prata Mano Monark 37 e o 42 5 segundos a mais Mas tá, beleza Se vocês quiserem, galera Ver mais um vídeo desse Só que Em tempo real Eu e o Mano Monark Aqui, ó Eu não sei se dá pra também Jogar multiplayer Botando pra derreter Um discutindo com o outro Eu fazendo ele comer poeira Ali pra trás Deixa aí Um joinha no vídeo, galera Deixa aí um joinha E deixa um comentário Que é pra eu saber Se vocês querem ver Eu e o Mano Monark Aqui nessa disputa Mas se vocês quiserem Eu vou treinar Eu vou treinar Mas a gente não conta pra ele, não Eu vou convidar ele Só depois que eu tiver treinado Tomara que ele não assista esse vídeo Ihihiii Cara, eu sou muito bom Beleza Rodadão, rodadão Vendo, rodadão Ok Desisti do rodadão no meio Foi a melhor coisa que eu fiz Pra ter desistido do rodadão Esse eu desisti, não Caraca, fiz bonito, hein Fiz bonito, hein Nossa senhora Por isso, galera Se vocês quiserem ver Um desafio meu E do Mano Monark Em tempo real Avaliem aqui esse vídeo Com joinha Que isso vai ajudar muito mesmo E eu agradeço Pessoal, muito obrigado Pelo comentário de vocês Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem